Olá, seja bem-vindo ao Sorteio Fatura da Sorte, em que pode ganhar 35 mil euros em certificados do doutor, pouco mais a crescimento e ainda ficar atualizado sobre as novidades fiscais. Este prémio de 35 mil euros tem taxas de juros fixas que vencem ano após ano e permitem assim que o seu dinheiro vá também aumentando. Para se habilitar, só tem que pedir fatura com números de contribuinte. É o que todos fazem em casa, não é verdade? Como de costume, pode acompanhar-nos na RTP1, na RTP Internacional, na RTP África e, a qualquer hora, na sua RTP Play. Hoje vamos falar das despesas com a aquisição de passos mensais para utilizar em transportes públicos coletivos, emitidos por operadores de transportes públicos, de passageiros e da sua dedução à coleta do IRS. Desde janeiro de 2017, que os passos mensais passaram a ser uma das...